Olá pessoal, bom dia, hoje 18 de abril de 2023, palco do momento BR 354, chovendo, iniciando mais um dia, mais uma jornada de trabalho, agora vocês vão pegar um pouco da subida da Serra de Itamonte, a frente vai o meu amigo Rambo, seu FH 440, no bitrem, a gente vai seguindo aí, eu vou falar com vocês um pouco sobre, vou falar com vocês um pouco sobre o faturamento, faturamento no Bicaçamba, eu tive perguntas aí nos comentários, perguntando se vocês vão ver, muitas vezes eu indo ali pessoal, para outra faixa, às vezes é desviando de árvore, é poça d'água, enfim, então não se assustem, vocês vão ver isso acontecer, o Rambo lá, eu, é normal isso aqui na estrada de Itamonte, a famosinha Serra de Itamonte, BR 354, então, aí ó, como é que tá com o nome aqui, então o colega perguntou como que é o faturamento no bitrem, no caso aqui é um bicaçamba, né, então é caçambeiro, em relação a uma, esses barros assim na estrada é um perigo, para o automóvel derrapar, em relação a uma carreta LS, que é a que eu tinha, né, então o que que eu posso falar, o faturamento é outro, o faturamento é outro, é melhor ou pior caçambeiro? É melhor, você fatura mais aqui no bitrem, aí tem gente que fala assim, ah, você fatura mais, mas você gasta mais, sim, claro, se você tá levando mais peso, consequentemente você vai ter uma despesa de combustível maior, né, é óbvio, você vai gastar mais combustível, ah, mas tem um eixo a mais, você gasta mais pneu, errado, aí já começa a mudar a coisa, o bitrem não gasta, não gasta pneu igual uma carreta LS, o arrasto de pneu é menor, então você gasta menos pneu, você gasta menos pneu no bitrem, eu aqui no bitrem eu tenho pneu aqui da época da LS, ainda, rodando, então, assim, em relação a pneu, você gasta menos, você gasta menos, não tem nem o que falar, gasta menos, aí, vamos lá, se você gasta menos pneu, você vai ter aí uma despesa menor com pneu, apesar de ter um eixo a mais, mas você vai ter uma despesa menor, porque o desgaste é menor, né, beleza, em relação a carga, na LS, na LS eu andava, eu andava com 27, 27,500 de carga líquida, aqui eu ando com 36,500, 37, 37,300, nessa faixa, então, o que que eu vou, o que que eu posso falar pra vocês, numa viagem, vamos supor, de 100 reais a tonelada, eu ganho, vou ter que descer, ó, descer marcha aqui, descer marcha aqui, porque é rambo, ó, tá patinando, deixa eu levantar aqui o suspensor, é que eu tomo vacilo, deixo de não levantar o suspensor antes, chovendo, tá vendo aí, pessoal, como é que é, se você vacilar, dança, na hora que eu botei no modo manual aqui, que eu desci duas marchas, eu tinha esquecido de levantar o suspensor, o caminhão patinou, mas é isso, faz parte, é bom que a gente faz ao vivo via cores, e aí vocês já pegam também aí uma, uma noção de como que é, chovendo, você subserra um bitrem, sexta marcha, sétima marcha, turbina enchendo, tá lá, ó, tô bem enchendo, vamos que vamos ali, encostar atrás dele, então, são 10 toneladas, praticamente a mais, que eu levo, que eu levo aqui no, no bitrem em relação a LS, então vamos dizer um freche aí de 100 reais a tonelada, na LS eu ando com 2,700, 3,700, no bitrem eu vou andar com 3,700, vou gastar mais combustível? Vou, vou gastar mais combustível sim, só que ainda assim, ainda assim, o resultado é diferente, vamos dizer que nessa mesma viagem me sobra 500 reais a mais no bitrem, em relação a uma LS, uma carreta, 6 eixo, se me sobrar 500 reais a mais, e eu fizer nesse mesmo trajeto, nessa mesma viagem, 10 viagens no mês, vai me dar 5 mil a mais, 5 mil a mais do que numa carreta LS, e aí alguém pode falar assim, ah, mas o desgaste mecânico do caminhão é maior, que você anda com mais peso, sim, o desgaste mecânico realmente é diferente de uma carreta LS, igual aqui numa serra dessa aqui, eu tô em sexta marcha acompanhando ali o FH 440, numa LS eu subo aqui em oitava, então, só aí já dá pra vocês terem aí uma noção, né, do desgaste, só que você ganhando mais, consequentemente, a sobra, você vai deixar uma sobra pra você mexer no caminhão a hora que precisa, ai, desculpa, né, então, assim, a hora que precisar mexer no caminhão, você tem que estar preparado, o difícil é a gente estar preparado, né, o difícil é a gente estar preparado, mas aí é outra história, porque é difícil o caminhoneiro autônomo juntar dinheiro, você sempre tem alguma coisa pra fazer, sempre tem, olha como é que tem pedra aqui, sempre tem alguma coisa pra fazer no caminhão, no caminhão, sempre tem, ah, mas eu na LS eu ganho mais do que no bitrem, beleza, às vezes você puxa uma carga diferente, às vezes a sua carreta é carga seca, é prancha, beleza, enfim, eu falo aqui, pessoal, é de mim, né, tem gente numa LS na caçamba aqui, dependendo do trabalho dele, ele ganha mais do que eu aqui, né, mas no geral, no geral, vamos falar assim, em relação à média geral, você no bitrem, no bicaçamba, você ganha mais do que numa LS, você tem um faturamento melhor, é um faturamento diferenciado, é melhor, é melhor, é melhor, aí alguém pode falar assim, ah, mas eu não vejo dinheiro no bitrem, eu não, eu não ganho dinheiro no bitrem e tal, pessoal, eu costumo falar que caminhão não é uma matemática exata para dono de caminhão, tipo assim, por exemplo, meu amigo que vai na frente, Rambo, né, o que ele ganha no bitrem dele, no 440 dele, às vezes na mesma viagem minha aqui, é diferente do que eu ganho, numa mesma viagem pode focar o pneu dele, pode ter uma falha mecânica, pode gastar mais combustível do que eu, eu posso gastar mais combustível do que ele, né, às vezes a gente pode sair com o mesmo peso, mas ele não deu o resultado que eu tenho ou que eu tenho o resultado que ele tenha, entendeu? Então muita gente costuma falar assim no caminhão, ah, eu ganho tanto em tal viagem, beleza, tem gente no outro caminhão que ganha mais ou ganha menos, por exemplo, um Scania aqui, um 450, caminhão muito bom de média, o mesmo peso meu aqui, ele vai ter um resultado diferente na viagem, porém, olha como é que essa estrada é perigosa, mas, olha, o colega tem quase que parar pra passar, aqui também eu acho que é um 9 eixo, né, aí é pura bruxaria, mas então, assim, são resultados diferentes, agora, pra você ter um Scania 450, você precisa desembolsar de 400 mil pra cima, né, 500 mil e tal, então tudo, tudo tem que se fazer contra, tudo tem que se fazer contra, a gente no caminhão aqui, tudo tem que se fazer contra, o ganho nunca é igual ao do colega, nunca, jamais, é muito difícil ser igual, é muito difícil, cada um é uma tocada, cada um é um consumo, cada um é uma despesa, cada caminhão é uma despesa, né, então, pra vocês verem como que são as coisas, não adianta o colega chegar e falar, ah, eu ganho X na viagem que você faz, o outro, ah, eu ganho Y, o outro ganha mais, ganha menos, tem muito disso, Entendeu? Tem muito disso, mas a matemática, pra um, não é igual ao outro, é muito importante saber isso, principalmente quando vai entrar no ramo de caminhão, é muito importante, né, as pessoas, às vezes, vê assim, o bruto, ah, o cara faz 30 mil mês, suposição, o outro faz 60 mil, o outro faz 120 mil, só que a despesa do caminhão é alta, a despesa do caminhão é alta, entendeu? Se a pessoa olhar só o bruto, ele tá lascado, às vezes o cara faz um valor menor no mês, vamos colocar, faz 15 mil no mês, mas a despesa dele é mínima, ele roda pouco, ele gasta pouco pneu, ele gasta pouco com manutenção, entendeu? Ele tem pouca conta pra pagar, então, cada um é cada um, cada um tem um tipo de cabelo, né? E, pra vocês verem como que a despesa, pra vocês verem como que a despesa no caminhão é alta, hoje um pneu primeira linha, um Michelin, pneu primeira linha, é 3.600 pontos, direcional, 3.500, 3.600 pontos, direcional, você coloca 2, vai 7 mil, vai 7 mil, na tração, você bota 4 Michelin, vai 17 mil reais, 17 mil reais da tração, com mais 7 mil, 24 pontos, aí tem o truque do caminhão, são mais 4, você bota ali 3 mil reais cada pneu, 12, 24 mais 12, 36 mil, então, só de pneu em caminhão, vamos supor que você compra um caminhão tá fraco de pneu, e você bota pneu de primeira linha, 36 mil reais, pra você rodar, é dinheiro pra caramba, a despesa, a despesa do caminhão é muito alta, então, muitas vezes o cara fala assim, ah, o fruto eu faço tanto, o outro fruto eu faço tanto, aí quem tá de fora cresce o olho, pô, o cara faz 80 mil mês, o cara faz 60 mil mês, mas vai ver a despesa, vai ver a despesa, por quê? A gente que tem um caminhão que já tá rodado, o meu aqui tá com 865 mil km rodado, a gente que tem um caminhão rodado, vira e mexe, você tem uma coisinha, apesar do meu caminhão não me aborrecer muito, e ele não me aborrece, é, mas eu agora, por exemplo, eu vou ter que trocar, casquilho móvel, casquilho fixo, dentro da Volvo fica em 8 mil, vamos botar 9 mil reais, a minha bomba d'água tá vazando, eu vou ter que trocar, essa brincadeira aí, dentro da Volvo ela custa 8.300 reais, vou botar uma paralela, deve custar aí na casa dos 4 mil reais, então 13 mil reais de despesa aí, tem pneu da tração pra recapar, 4 mil conto, né, 16 mais 4, 22, tem pneu, tá piscando o farol vai ser alguma coisa pra frente, tem pneu da carreta ali, que eu tenho que comprar 2 pneus, bota aí 20 conto, 20 e pouco, 20 e pouco mil, então assim, é, você gasta dinheiro brincando, brincando você vê o dinheiro saindo, brincando você vê o dinheiro saindo, você trabalha, você trabalha, você faz dinheiro, faz dinheiro, só que tal mesmo jeito que ele entra, sai, e aí você tem que ter um controle, você tem que ter um controle, saber trabalhar pra você ter algum resultado melhor do que o colega, ou um resultado melhor pra você mesmo, aliás, tem nem que tá comparando com o colega não, cada um, é cada um, é, pra ter um resultado melhor pra você mesmo, deixa ele abrir um pouco ali, porque, senão eu vou andar muito atrás dele, pra vocês verem, eu tô aqui em 6ª marcha, caixa baixa, pressão da turbina ali no meio, subindo aqui, de boa, 1.350 RPM, mas eu subo aqui, em 7ª marcha, ó, vou botar a 7ª, pra vocês verem, 7ª marcha, ó, o caminhão vai crescendo, a turbina vai enchendo, e vai embora, e vai embora, e é um voo FM 370 no bitrem, eu vou ter que descer marcha de novo, mas assim pessoal, então, espero aí ter de alguma forma, ter tirado aí a curiosidade do colega, que perguntou se no bitrem o faturamento é melhor ou não, em relação a LS, pra mim, é muito melhor, em relação a LS, pra mim, guarda isso, pra mim, eu que já tive LS, e hoje tô no bitrem fazendo o que eu fazia na LS, beleza? Um abraço a todos, fiquem com Deus, e tudo de bom!